um estudioso, uma pessoa ligada a questões importantes do nosso dia a dia, da filosofia, do direito, das questões modernas, para um bate-papo aqui, disponível a todos os alunos da faculdade e ao público externo. E hoje, apesar de estarmos em férias, eu trouxe um convidado que vai tratar de um tema mais filosófico, um tema bastante interessante, vai tratar de um filósofo novo, novo eu digo, poucas pessoas o estudam e o conhecem, mas eu acho que isso é bastante desafiador e por isso que eu acho que o nosso encontro de hoje vai ser bastante instigante e bastante interessante. E para isso, nós temos a honra de receber aqui na faculdade de direito o meu querido amigo, eu vou chamar de professor doutor, mas meu querido amigo Gustavo Santos, Gustavo Pedrosa da Outro Santos, que acima de tudo eu tenho que dizer a vocês que estão me ouvindo que é um amigo meu, então eu estou muito à vontade aqui de bater esse papo com o Gustavo, é como se a gente estivesse encontrando mesmo para tomar um café e eu gosto muito de ouvir o Gustavo, sempre aprendi muito com ele, participei com ele de vários cursos, vários projetos que ele desenvolveu, principalmente com a Fundação Conrad Adenauer, com a Escola de Cidadania e Gestão Pública, chamada Oficina Municipal, que tem aqui em São Paulo, onde ele foi vice-diretor, enfim, tive com ele nos Estados Unidos durante o período que ele fazia o doutorado dele, lá na Catholic University of America, em Washington, em Teoria Política, me ajudou muito com a contribuição de textos para o meu doutorado também, para a minha pesquisa pessoal e, além disso, o Gustavo é mestre em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas e agora o Gustavo está trabalhando em alguns projetos novos, um deles é numa revista internacional do Instituto Brasileiro de Direito e Religião e que deve sair agora há pouco, ele pode até contar um pouquinho sobre isso para nós e também ele é curador e tutor de cursos em EAD da Universidade Mackenzie, né, também uma experiência interessante, ele estava me contando um pouco antes aqui, de uns cursos ainda esse ano e, enfim, o Gustavo eu considero ele um pensador, um pensador diferenciado, porque traz autores e questões importantes e diferenciadas para o debate político, jurídico brasileiro, né, até pelos estudos que ele realizou e, conversando com ele, surgiu esse tema que era falar de um filósofo chamado Eric Vogelin e o tema da tolerância religiosa, né, e que é um tema bastante instigante, principalmente no período que nós vivemos hoje no Brasil, se fala em mistura de religião e política, Estado laico, essas questões que nós pretendemos enfrentar hoje, né. Mas antes de tudo eu queria te dar as boas-vindas, Gustavo, agradecer o seu convite, a sua resposta positiva ao convite e, enfim, te passar a palavra rapidamente aqui, perguntando, até para você começar, se você podia contar um pouquinho para nós quem é esse filósofo Eric Vogelin, como você o conheceu, o que ele trata, para depois a gente entrar em umas questões mais polêmicas. Bem-vindo, Gustavo. Legal, Thaís, muito obrigado. Primeiro eu queria te agradecer pelo convite feito para participar dessa conversa e compartilhar um pouco contigo e com os alunos da Faculdade São Bernardo, de Direito. Também queria dizer que valorizo muito, né, sou muito abençoado por ser seu amigo e se a gente for pensar há quanto tempo, é bom nem pensar, né, Thaís? Se surpreende, né? É verdade. Eu lembro de estar com a Thaís indo dar curso sobre formação política, uma cidade chamada São Jesus do Itabapuana, lá no Rio de Janeiro, lá no estado do Rio de Janeiro, e um tempo atrás pela Fundação Adenal. Então a gente é parceiro de algumas aventuras já, né, de formação política, de defesa da democracia e também de conversas, né, sobre subsidiariedade, princípios sociais e políticos. Então é muito obrigado, é muito bom estar aqui. E é sempre bom também poder compartilhar um pouco sobre o pensamento do Erich Vogelin. E aí quem já conhece ele aqui no Brasil, talvez esteja acostumado a falar o nome dele na pronúncia em alemão, Erich Vogelin, né, o V que vira F. Mas como eu já respondi a sua pergunta, né, como eu conheci e estudei mais esse filósofo durante o meu doutorado, então eu aprendi a falar Vogelin, porque lá nos Estados Unidos ninguém fala o nome dele no alemão, né. Inclusive porque ele se mudou para os Estados Unidos, já comecei a contar a história dele, ele migrou para os Estados Unidos fugindo do nazismo, né, logo antes do início da Segunda Guerra Mundial e passou a vida inteira praticamente quase toda. Ele teve um período que ele voltou para a Alemanha, mas depois ele voltou novamente para os Estados Unidos, fez a carreira, fez o nome, enfim, as grandes publicações dele e talvez fez até, os discípulos não, ele tem alunos pelo mundo inteiro, mas foi passada nas faculdades norte-americanas. Então, enfim, o Erich Vogelin eu conheci durante o doutorado, né, eu fui fazer o doutorado na Catholic University para estudar pensamento político católico, a filosofia política cristã, né, desde a antiguidade até a modernidade e o meu orientador, enfim, entre outras coisas, é um grande especialista em Vogelin, ele é o atual presidente da Erich Vogelin Society, né, aqui dos Estados Unidos, o David Walsh, e eu fiz, enfim, eu estudei muito com ele e, claro, acabei lendo bastante Vogelin e tive a oportunidade de fazer, de relacionar o pensamento, ele não foi o objeto da minha tese de medir doutorado, na verdade, eu falo pouco do Vogelin na tese, né, eu escrevi sobre Kant, mas a perspectiva do Vogelin informou muito a perspectiva do meu orientador, dialoga muito com ele, e eu também, enfim, é um pensador fantástico que estudar Vogelin significa, para muita gente, estudar toda a tradição de pensamento filosófico, político ocidental, de uma maneira muito específica, né, e de uma maneira, talvez, em alguns espaços acadêmicos atualmente um pouco alternativa, né, porque, enfim, a academia, ela, às vezes, está muito, e a filosofia é muito marcada por uma, por uma ênfase na filosofia analítica, na filosofia da linguagem, na lógica, e o Vogelin, ele tem uma inspiração mais na filosofia continental, europeia, tradicional, né, os idealistas alemãs, os idealistas alemães, mas ele vai mais além, ele volta, ele se inspira na filosofia clássica grega, enfim, é um autor que permite que a gente tenha uma visão muito interessante sobre a tradição filosófica e a tradição espiritual religiosa do Ocidente, né, ele é muito conhecido, talvez ele seja mais conhecido, né, pela crítica que ele fez, muito vemente, muito forte, aos regimes totalitários do século XX, às ideologias totalitárias do nazismo e do comunismo, né, que eles, enfim, o pessoal conhece muito a caracterização que ele faz do gnosticismo que está por trás dessas ideologias, esse caráter de religiões políticas, movimentos apocalípticos, enfim, ele tem uma, ele é muito reconhecido do público geral por causa dessa crítica que ele fez aos movimentos socialista e nazista, mas o pensamento dele vai muito além disso, né, na verdade, embora isso tenha sido uma grande, uma grande motivação para o trabalho dele, aí eu conto um pouco da história dele, né, ele nasceu na Alemanha, um alemão de nascença, mas ele mudou com a família quando ele tinha 11 anos, mais ou menos, para a Áustria, o pai dele foi trabalhar na Áustria, ele mudou junto, e aí ele fez a educação superior dele em Viena, ele foi aluno no superior e depois na pós-graduação do Hans Kelsen, né, e teve até uma certa... Bastante conhecido o nosso, né, na área do direito, a teoria pura do direito, ele até teve uma certa discussão com a teoria pura do direito, ele desde, desde, ele teve uma experiência interessante que ele começou a estudar lá em Viena, mas ele tinha um contato, um contato primeiro, naquela época já, com os pensadores que eram críticos dos movimentos nacionais socialistas, da manipulação da linguagem que já existia naquela época, né, para, de alguma forma, passar um pouco da ideologia nazista para a sociedade, e ele foi fazer um período de estudos, ele foi um dos primeiros bolsistas Fulbright, né, daquele programa de bolsa norte-americano, ele foi um dos primeiros bolsistas Fulbright nos Estados Unidos, passou dois anos estudando nos Estados Unidos, ainda como estudante mesmo, e lá teve um contato forte com a filosofia contemporânea pragmatista da norte-americana, então ele foi abrindo um pouco o horizonte filosófico dele, e começou a estudar com muita intensidade a filosofia clássica grega, antiga, aprendeu grego, aprendeu, e, então, ele foi saindo um pouco dessa visão tradicional, digamos, de um direito constitucional mais tradicional, de uma teoria do direito restrita, né, digamos assim, às balizas, enfim, do próprio direito, da lei básica, da estrutura da lei, e começa a olhar a relação entre essa estrutura jurídica e legal da sociedade e a base cultural e espiritual que a sustenta, né, então ele, por isso que ele tem essa discussão com o Kelsen, ele critica um pouco essa visão pura do direito, né, que, que, esse sistema fechado, cujas partes, um pouco neocanteando, né, em que as, tem uma estrutura que se sustenta a si mesma, enfim, eu não sou especialista nisso, você pode falar mais sobre isso, mas então ele teve essa, 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 essa discussão, e a partir daí, então, começa a estudar, já quando foi para os Estados Unidos, né, ele, ele foi convidado a fazer uma, um manual de história das ideias políticas para as universidades norte-americanas, então ele tinha que pegar, enfim, toda, toda a, as fases, as correntes, as fases da, da, da filosofia política, começando com os gregos, passando pelos romanos, né, a editora E aqui no Brasil, ela, ela, ela traduziu, editou a história das ideias políticas, mas sabe o que é interessante, né, essa, 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 esse que é interessante, esse manual que ele começou a escrever e que foi publicado depois nas obras completas do Vogelin e que foi editado pela E aqui no Brasil, ele não foi publicado quando o Vogelin estava vivo, ele, o Vogelin, abandonou o projeto da história das ideias políticas. Pois é, você tinha falado. E abandonou quando já tinha quase terminado de escrever o negócio, né, tipo, desistiu, chutou o balde, desencanou para usar uma linguagem mais coloquial, atual, né, e é interessante por que disso, né, por que que o cara faz um, escreve quatrocentos, quinhentas páginas, mil páginas, e de repente já não, não quero mais fazer isso, não vou fazer outra coisa. Por quê? Porque justamente ele descobriu, e aí quando ele teve que estudar Platão, Aristóteles, estudar os medievais, São Tomás de Aquino, né, os escolásticos, os conciliaristas, depois ele entra pela filosofia moderna, enfim, ele começou a estudar esses autores e percebeu que, foi percebendo que, como ele fala na autobiografia dele, essa ideia de que há uma história de ideias políticas que vão se, as ideias vão se sucedendo umas às outras ao longo do tempo, essa história é uma construção ideológica que não corresponde à realidade como ela acontece. As ideias não são essas coisinhas que vão passando pela cabeça das pessoas, né, e vão mudando, vão mudando, e as pessoas vão, e ele descobriu então que, na verdade, é, começa essa, é, por isso que ele parou o projeto, porque o projeto de mostrar as ideias políticas passou a ser, para ele, incoerente. E aí ele, por quê? Porque por trás das ideias políticas, por trás das ideias que são, digamos assim, as bases conceituais e intelectuais de cada época, existem experiências políticas, sociais e culturais, experiências que alguns seres humanos têm, né, às vezes é uma experiência que uma pessoa tem primeiro em si mesma, né, na sua própria trajetória pessoal, mas essa experiência, ela vira uma experiência representativa para a sociedade como um todo, e aí ela acaba sendo acolhida, né, pela sociedade, vira uma espécie de ideia social, mas ela surge, até ela virar uma ideia, entre aspas, ela é uma experiência que a pessoa tem no seu contexto histórico, na sua relação, no seu diálogo com outros filósofos, com os problemas, com as questões da sua época, então, ele falou, eu não vou escrever isso, eu vou escrever sobre como que essas experiências dão origem a essas ordens sociais. Então, ele pegou partes da história das ideias políticas, quer dizer, ele não jogou tudo fora, né, ele pegou algumas partes que ele podia aproveitar e passou a escrever uma série pela qual ele ficou famoso, chamado Ordem, chamada de Ordem História. E aí foi, aí começou a carreira dele, né, interessante também, ele era um cara que não tinha muita preocupação com, ah, não, vou fazer isso, o meu projeto tem que terminar. Ele tinha um projeto da Ordem História, né, e começou a fazer. Quando ele chegou no terceiro livro e ia passando para o quarto livro, ele percebeu que, novamente, os estudos, né, a reflexão dele, ele percebeu que o projeto que ele tinha feito inicialmente também não era muito coerente. Então, no meio do caminho, ele mudou o projeto e terminou de outro jeito. Então, é muito interessante, ele é um cara que, ele ia onde o pensamento, a reflexão e a evidência do estudo dele levava a ele, né. Então, acaba sendo uma referência muito boa para quem quer estudar a Ordem Política, mas a partir de um ponto de vista mais abrangente, que leva em conta tanto o aspecto cultural quanto o aspecto mais fundamental, espiritual e metafísico, que está por trás de cada Ordem Política, né. E ele vai além do estudo da Ordem Política em si, né, como uma espécie de, ah, não, como é que se organizam a democracia liberal, como é que se organizou a democracia grega. Ele chega, através desse estudo, a uma filosofia da consciência humana, né. Então, ele acaba sendo um filósofo que tem uma visão metafísica, uma visão epistemológica sobre a sociedade, sobre o ser humano, sobre o saber, sobre a própria política, muito profunda. Então, é, enfim, é uma pessoa que dá para estudar há muito tempo. Porque, aí tem, nós temos o livro, né, A Nova Ciência da Política. Isso. Que, ele praticamente, ele faz, ele coloca as bases de uma teoria política, digamos assim, não sei se você vê assim esse livro, poderia ser um manual de ciência política, onde ele, justamente, vai trabalhando essa ideia de consciência humana que você colocou agora. É, o História das Eias Políticas é uma, é uma, primeiro, é uma série de conferências, né, que ele, que ele, que ele proferiu. A Nova Ciência da Política. Isso, o livro que, 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 que virou, que virou a Nova Ciência da Política, né, é, sobre política e representação, e ele transformou, no final, em Nova Ciência da Política. Esse livro é interessante porque ele está, justamente, no momento, na hora, no tempo da carreira dele, em que ele faz a passagem, em que ele tem um insight, digamos assim, né, e ele faz a passagem da História das Ideias Políticas para a Ordem História. Então, ele está escrevendo, ele está reescrevendo Ordem História, ele está recolocando os insights dele sobre a origem da Ordem Política, sobre a importância da transcendência para os símbolos da Ordem Política, e ele escreve, esse livro, assim, as bases mesmo, mais sistematizadas, estão em Ordem História. Mas esse livro, ele dá uma, ele, 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 ele apresenta uma nova maneira de pensar do Vogelin, e é o livro em que ele faz essa crítica muito pesada, em que ele faz uma genealogia espiritual e intelectual dos movimentos totalitários do século XX, em que ele faz a análise do gnosticismo, né, desequilíbrio espiritual. Então, é um livro paradigmático, porque vários temas que ele, que ele tratou, estão lá de maneira muito forte, e é um livro em que ele faz a parte já dessa virada dele. E é um livro, e claro, é um livro mais fácil de ler, porque Ordem História são, são, enfim, cinco volumes, é uma coisa maluca, você tem que, né, você vai, é um investimento grande para ler. Tem um, é um manual que você se sente mais, a facilidade, uma mais facilidade para ler, né, digamos assim. Exatamente, é, não que seja tão fácil, mas assim, é mais simples, né, tem que pegar e ler o Ordem História completo. Tem um artigo, tem um livro dele, na verdade é um ensaio que ele, que ele publicou, e que a E também traduziu, Thaís, deixa eu ver aqui, peraí, eu vou pegar aqui só para, esse aqui. Você lembra o nome? Fé e Filosofia Política. Isso aqui virou um livro, né, eu tenho aqui em inglês, né, ele virou um livro que tem alguns ensaios e a correspondência entre o Léo Strauss e o Eric Vogelin. Ah, sim. Então, mas nesse livro, então, tem um ensaio chamado Evangelho e Cultura, Gospel and Culture, que é também muito interessante para ter uma ideia dessa visão dele, enfim, de política, da religião entre a vida espiritual e a vida política, a consciência. Então, é outra referência interessante que está em português. Ótimo. Acho que o Gustavo, a gente já teve agora, quem está acompanhando e querendo estudar, tem várias possibilidades, né, História das Ideias, Ordem e Cultura, a Nova Ciência da Política, esse. Vocês podem olhar, a editora é realizações dos vários livros traduzidos, né. Mas, Gustavo, deixa eu te perguntar, né, então, pelo que entendi, quer dizer, como é que, porque nós, hoje em dia, temos uma visão muito contraposta entre fé e política, né, ou entre religião e política. Então, não vemos com bons olhos, por exemplo, políticos religiosos, ou a bancada evangélica, ou várias questões políticas que interfeririam até numa ideia de Estado laico, né, que no Brasil, pela Constituição, quer dizer, desde o decreto de Rui Barbosa, né, o Brasil deixa de ser um Estado confessional e passa a ser um Estado laico na sua primeira Constituição republicana, né, em 1891. Então, isso tudo, quer dizer, como é que o Vogelin vê essa junção mesmo, o que é Estado laico, como ele relaciona religião e política? Não sei, se você quiser começar por aí, ou falando depois, para a gente ver nos casos brasileiros como é que a gente analisaria essa questão, mas como é que eu faço que não seja prejudicial com essa visão que existe hoje de que é prejudicial religião e política? Qual é a diferença do Eric Vogelin nesse sentido? Então, o Vogelin, até onde eu sei, até onde eu tenha lido, ele não escreveu nada, assim, muito elaborado, detalhado, sobre o tema específico da tolerância do Estado laico, assim. É claro, quando ele fala, quando ele critica as ideologias totalitárias do século XX, ele está falando de regimes ateus, né, regimes que têm uma visão... Que excluem a religião, né? Exatamente, que têm uma visão positivista, marxista, materialista do ser humano, e que, por isso, enfim... E é claro que é uma crítica profunda. Quando alguém fala, quando alguém estuda durante a sua vida a emergência da ordem política a partir das experiências de transcendência da relação do ser humano com, digamos assim, com a ordem transcendente, a ordem do universo, a ordem... É claro que a visão sobre esse tipo de relação, de política ateia, é uma visão crítica, né? E a gente até pode falar um pouco sobre isso. Agora, sobre esse aspecto do Estado laico em si, que, digamos assim, não é o Estado ateu, mas é esse espaço liberal do pluralismo religioso, né, em que você tem uma... Toda... Enfim, de alguma forma, né, eu gosto de olhar para a emergência do Estado liberal, da Idade Moderna, do liberalismo, da democracia liberal, ela é um pouco uma história de achar uma alternativa, uma solução para o problema da guerra religiosa, né, da fragmentação da cristandade, que cria, né, que desfaz aquela unidade que existia, a autoridade, a legitimidade da autoridade da igreja, do papa, enfim, da cultura da cristandade. E aí você tem, quando as pessoas não concordam mais com a própria noção de Deus, né, que é o conceito mais básico para fundamentar a visão da humanidade, elas entram em guerra, porque não... Enfim, né, esse é um pouco você... E o liberalismo é um pouco, entre várias outras coisas, é claro, né, mas ele é um pouco uma tentativa de criar um espaço em que o ser humano não se mate, né, em que as pessoas não se matem mutuamente por causa de diferenças religiosas, éticas, culturais. E aí você tem toda a história do contratualismo, toda a história, né, da criação de mecanismos de tolerância, mecanismos de criação de uma racionalidade pública, tudo isso, né, que a gente vê depois, racionalidade discursiva, dialógica, deliberativa, são maneiras de lidar com essa falta de consenso profundo, né, sobre uma religião. Então, é... Agora a gente começa a falar disso. E aí a gente está falando, então, do Estado laico, né, como essa construção histórica, né, que tem uma razão de ser, né. E aí eu acho que aí o Vogelin, a gente pode fazer uma relação entre o pensamento do Vogelin e essa maneira dele olhar para a política e para a ordem humana como emergente a partir da transcendência e pensar no Estado laico. Porque parece haver uma certa contradição, né. Ah, mas peraí. Se por um lado o Estado laico é aquele Estado que não favorece nenhuma visão religiosa, então, como é que pode você dizer que a ordem política surge justamente da relação do ser humano com a realidade transcendente, com a realidade transcendente, né. Parece-se contraditório, porque afinal de contas, se o Estado laico não tem relação com a realidade transcendente, então ele é uma contraprova à tese do Vogelin. Entende essa contradição, né. Mas é... E aí você pode até falar, então, conseguimos chegar finalmente num tipo de política que abre mão das crenças, abre mão dessa base mais espiritual, da base de uma visão ética e espiritual mais fundamental. E a gente vê que o Vogelin ajuda a gente a entender isso, né. E ajuda a gente a entender também, nesse campo do pluralismo religioso, como é que pode ser uma relação de tolerância entre as várias tradições religiosas. É muito interessante, né. E aí, talvez eu... Eu queria falar um pouco das duas coisas, para tratar um pouco desse tema, né. Porque eu acho que vale a pena falar dessas duas coisas. Para falar um pouco dessa... Do que significa o Estado laico, dessa perspectiva, aí não tem muito jeito. Eu vou ter que entrar um pouco mais... Bem brevemente, mas nos fundamentos do... Do pensamento do Vogelin, sobre a ordem humana, a ordem histórica, essa relação que eu já falei várias vezes, entre a ordem política e a ordem transcendente. Porque aí a gente consegue chegar o que é esse Estado laico nesse contexto. Então, você e a audiência me der licença, eu vou entrar um pouco nessa... Nessa construção um pouco mais filosófica, mais de base do Vogelin, mas que é muito interessante. Vamos pegar... Eu vou pegar meu caderno aqui, para ir anotar. Eu prometo que depois... A gente, no final de tudo, vai chegar no direito. Eu acho, se der tempo, né. Tem que dar, Gustavo. Tem que dar. Temos que fechar. Só fazer uma propaganda. Aliás, essa é uma das preocupações por trás do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, do IBDR, né, que foi fundado por católicos, protestantes e juristas e filósofos e teólogos, justamente para falar desse tipo de relação entre a política e a religião do ponto de vista mais positivo, da contribuição e do diálogo que pode existir entre as duas esferas. E esse periódico que vai começar agora em agosto, o Dignitas, ele vai ser um espaço também para falar desse tipo de questão, né. Mas, enfim, aí fecha a propaganda e deixa eu entrar um pouco no... Faz sua construção aí, filosófica, para a gente entender um pouco melhor. Então, eu vou começar do básico, assim, né. É difícil. O Vogelin é uma pessoa assim, só para também dar uma espécie de um waiver, né, para começar. O Vogelin é um filósofo que, pela própria construção filosófica dele, não dá para ficar resumindo em... Ah, porque o conceito do Vogelin é isso, isso e isso. Sabe aquela imagem de uma filosofia que você consegue ter as categorias principais, tudo organizadinho, os conceitos, os nomes, etc e tal? O Vogelin tem uma questão, assim, que... Como ele fala que é na experiência que os conceitos, os símbolos vão surgindo, quando você fala só do conceito, do símbolo, do nome, da categoria, e você esquece da experiência que acompanha, experiência histórica mesmo, né, que filósofo falou o quê, em qual momento, aí você perde um pouco do significado daquele símbolo. Então, é difícil, assim, até dá para fazer uma espécie de uma exposição conceitual, categórica, da obra do Vogelin, mas você perde o mais importante, que é a fonte histórica, né, do pensamento dele. Mas vou tentar fazer uma coisa meio... um pouco assim, vou tentar sem trair o espírito do Vogelin. Então, é o seguinte, primeira coisa, o Vogelin, ele vai afirmar essas coisas a partir do estudo que ele faz da tradição filosófica e religiosa da humanidade. Então, ele fala assim, a vida humana, em todos os tempos e culturas, ela existe no contexto de um movimento... Então, a vida humana, ela se dá, ela se desenvolve no meio de um movimento direcional, tensional. É uma dinâmica, né, um movimento de atração e de busca pelo significado do próprio ser humano. Ou seja, aquela pergunta filosófica, né, o que nós somos? Para que estamos aqui? A busca, só que o Vogelin, ele vê nos filósofos da história, não é uma... não é só uma tentativa de definir o que é o ser humano, mas de buscar. É quase que uma espécie de visão, e o Platão utiliza essa linguagem erótica, né, é uma visão... filosofia significa filo, o amor, né, da sabedoria. É um movimento do coração, é um movimento de atração que a verdade exerce sobre o ser humano. Então, essa dinâmica de atração... Aí tem até uma citação que eu gosto de usar, que é a seguinte, ele fala assim, no ensaio, que é intitulado Equivalências de Experiência e Simbolização. E a citação é a seguinte, Obter a compreensão de sua própria humanidade e ordenar a sua vida à luz do insight que obteve tem sido a preocupação dos seres humanos na história desde que existem registros históricos. Então, todos os seres humanos sempre buscaram compreender a própria humanidade e ordenar a sua vida, né, o que eu devo fazer a partir desse insight. Isso é uma constante, né? E aí, o que ele vê também? Que esse movimento... Segundo ponto, esse movimento tensional, esse movimento de atração, que tem uma direção, que tem uma espécie de busca, ele é simbolizado, foi simbolizado ao longo da história por uma série de símbolos que, inclusive, se repetem em várias civilizações. Só tem símbolos, tem imagens que aparecem em várias civilizações. Por exemplo, e em geral são pares, né? São uma tensão entre dois extremos. Por exemplo, vida e morte. Eu escolho a vida ou escolho a morte? Isso está presente em Platão, em Aristóteles e no Evangelho, por exemplo, né? Ou no Antigo Testamento. Mortalidade e imortalidade. Né? Então, perfeição e imperfeição. Verdade e mentira. Ordem e desordem. É uma espécie de espaço, né? Que você tem as alternativas, você pode ir para um lado ou você pode ir para o outro. e essa tensão que é criada a partir dessa relação entre os polos é essa tensão na qual o ser humano se encontra em várias culturas e várias religiões. E um terceiro ponto. Esse movimento, essa dinâmica, né? Que o Vogelin observa é um movimento no qual os seres humanos, nós e os filósofos, os pensadores, cada um participa interiormente. É uma coisa que acontece dentro da nossa alma, da nossa psique, do nosso coração. E dentro da qual nós estamos. O que ele fala que é uma coisa muito interessante que é o seguinte, é impossível você, como ser humano, eu, você, quem quer que seja, sair desse movimento de tensão, dessa relação de busca, de tensão, vida e morte, né? E etc. Sair disso para olhar como se eu estivesse do lado de fora, de uma perspectiva externa ou de uma perspectiva objetiva, como se eu estivesse olhando para esse esse pregador, esse grampeador aqui, né? Ah, é um objeto que tem tais dimensões, que é feito disso, feito daquilo. Não, não dá, porque é uma dimensão que define o próprio ser humano. Eu não consigo existir fora dela, porque ela define a minha existência como ser humano. o meu acesso a ela, é por isso que ele é interno, né? É um acesso que eu tenho participando desse movimento, sendo atraído pelo bem ou pelo mal, né? Vivendo as consequências dessa atração nos outros, na minha pessoa. Então, isso é uma perspectiva filosófica muito importante, porque você não pode achar que como cientista você vai sair dessa realidade e vai julgar de maneira objetiva imparcial, como se fossem valores que você pode sair e ficar, né? Não, não dá. O ser humano é marcado por essa tensão e pro Vogelin, tentar sair dessa tensão significa distorcer a própria experiência humana e dar origem a um tipo de razão distorcida também. O positivismo, essa visão de que tudo deve ser organizada, toda a realidade humana deve ser analisada como um fato científico é uma distorção do pensamento, porque nem tudo é um fato objetivo que a gente pode analisar. Algumas coisas são, outras coisas não são. A relação do ser humano com a realidade é multifacetada, né? O nosso acesso à realidade é diferente de acordo com o tipo de realidade que a gente vive. Bom, e um quarto ponto. Então, esse movimento, ele diz respeito ao que o Vogelin chama do campo primordial da realidade. E aí, é importante falar disso porque ele vai ter uma relação com política, com Estado e com direito. O que é isso? Todo esse movimento que a gente vive nessa tensão sobre bem e o mal, ordem e desordem, etc, etc, ele é observado num contexto em que cada ser humano, cada pessoa e cada sociedade está numa relação que inclui Deus, a divindade, o próprio ser humano, o mundo ao redor e a sociedade, os outros seres humanos. Então, Deus, o ser humano, o mundo e a sociedade. É uma comunidade existencial. Assim, eu não estou falando de quatro coisas diferentes que existem em separado. São aspectos da existência que a gente sempre está interrelacionado, interdependente. A ideia de Deus, por exemplo, a nossa ideia do que é Deus, define de uma maneira muito profunda a ideia do que nós somos como seres humanos. A teologia define a antropologia e vice-versa. São coisas que estão ligadas uma à outra. Assim como a minha visão da divindade tem muito a ver com a maneira como eu vejo o mundo. Eu posso olhar para o nosso mundo e achar que ele é uma bola de ferro e de níquel. E só isso. Porque a minha visão desse mundo como criatura, como uma realidade criada por Deus, não existe mais. Então, a gente esquece um pouco disso porque a gente às vezes está dentro de uma visão mais materialista que já está um pouco descolada dessa realidade. mas essas quatro dimensões Deus e o ser humano o mundo e a sociedade são interdependentes. E elas estão todas todas elas fazem parte dessa tensão que a gente busca. Então, por exemplo, o ser humano individualmente não existe, né? Ele vai encontrar a sua realização ética, pessoal vocacional no contexto de uma sociedade. E se essa sociedade está numa situação que impede que dificulta a realização ética do ser humano porque ela ensina coisas distorcidas porque ela dificulta por exemplo a sobrevivência ou porque ela tem um preconceito contra determinadas manifestações do espírito aí você não consegue como ser humano se desenvolver ou tem muita dificuldade. O Vogelin fala de um manuscrito egípcio do Egito Antigo é um diálogo entre uma pessoa e a sua alma e a sua alma que representa a sociedade ao redor e essa pessoa está num conflito com a sociedade porque ela vê que a sociedade está corrompida distorcida e ela não consegue então encontrar a verdade e ela não vê muito saída é muito interessante então esse campo da realidade então ele envolve todas essas dimensões e finalmente diga conclui então você vai eu ia fazer uma pergunta é melhor esperar se acabar eu faço vou concluir só para terminar então essa é a básica geral do Vogelin então essa tensão do ser da existência humana que tem a sua essa direção que tem a ver com o campo da realidade Deus-Homem-Sociedade-Mundo ela vai ser sempre articulada e rearticulada ao longo da história por símbolos o que são símbolos para o Vogelin símbolos não são só signos linguísticos mas são estruturas de pensamento de expressão de espiritualidade de política os símbolos são maneiras de externalizar de articular essa tensão que o ser humano vive de uma maneira que seja comunicável que seja compartilhável e que seja até como é que eu posso articular uma experiência que eu vivo é com a linguagem é com a arte é com a música tudo isso são maneiras são símbolos que vão me ajudar a articular essa experiência da tensão do ser que o Vogelin fala então assim como o ser humano como eu falei participa dessa realidade ele é parte dessa realidade da tensão ele usa símbolos para articular essa experiência dele e ao fazer essa articulação isso aqui é interessante no Vogelin não é que tem uma experiência num lugar assim num canto ele vai olhar para a experiência e vai simbolizar como se ele estivesse traduzindo alguma coisa não é isso a própria experiência humana já é uma experiência de articulação ela é experiência dessa tensão transcendente mas também a experiência de articulação ou seja a simbolização faz parte da experiência ela constitui também essa experiência da transcendência os símbolos são a maneira como a própria consciência do pensador do filósofo do líder religioso enfim etc etc como essa pessoa articula para si mesma e para os outros aquilo que ela experimenta então por exemplo agora me ocorreu logo a figura de Moisés que tem uma visão de um arbusto que queima por exemplo é um símbolo é uma articulação imagética de uma experiência profunda que Moisés tem nessa transcendência divina digamos assim assim como a filosofia platônica o pensamento a ideia daquela a famosa agora a alegoria da caverna que ficou famosa recentemente por razões que eu não quero lembrar agora a alegoria da caverna ela é uma articulação linguística narrativa de uma experiência que o Platão junto com Sócrates teve então é e os símbolos eles podem ser de vários tipos eles podem ser por exemplo a ordem cosmológica das civilizações antigas pega a Babilônia pega a Grécia Antiga antes dos filósofos eles organizam o espaço da cidade organizam os cultos rituais etc e tal como um símbolo da sua ordem da sua relação com os deuses com a ordem transcendente com o cosmos etc os mitos teogônicos os mitos de de Homero são também simbolizações de experiências do ser humano da transcendência os mitos antropogônicos o surgimento do ser humano o Gênesis por exemplo é um símbolo de articulação de uma experiência da transcendência a história da criação de Roma de Rômulo como é que chama? Rômulo e Remo Remo é um símbolo enfim é um tipo de simbolização dessa experiência e finalmente a própria filosofia grega a filosofia de Platão e Aristóteles assim como a revelação cristã também para Vogue são símbolos são estruturas simbólicas que articulam experiências históricas concretas dessa relação com o transcendente então a gente começa a gente fala aí fala aí só para no fundo é a ideia de que o próprio o próprio ser humano e a experiência desse mesmo ser humano contém-se uma transcendência uma abertura e que portanto nesse sentido nesse âmbito não faz muito sentido eu distinguir entre política e religião porque tanto a política quanto a religião são experiências do próprio ser humano na sua participação em sociedade ele com a a divindade ele consigo mesmo então a partir dessas relações dessa experiência de participação entre esses entes assim não sei eu não teria muito o que falar entre duas esferas então eu tenho a esfera religiosa e a esfera política é como se elas fossem uma mesma esfera seria isso? mais ou menos mais ou menos porque a ordem simplificar tanto mas pensando que a gente tem mais oito minutos de conversa aqui então olha só esse é o ponto que eu acho que é interessante do Vogelin porque você falou bem o Vogelin ele fala nesse ensaio que eu já citei da equivalência das experiências e dos símbolos então como a experiência humana essa experiência da atenção do transcendente é uma experiência constante todo ser humano toda a história toda a cultura vive essa tensão da transcendência com relação ao bem à verdade à imortalidade à vida etc e tal então na base a experiência é a experiência humana é uma só porém há uma diferença entre essas experiências que é o que dá origem a essa sucessão essa sucessão histórica das ordens espirituais e políticas que é o que o Vogelin chama de grau de diferenciação das experiências o que é diferenciação? diferencial é isso mesmo é você entender como que dentro de uma experiência que no início é uma experiência de ordem compacta do cosmo da sociedade do ser humano com Deus etc e tal você tem diferenças você tem por exemplo a experiência do ser humano com Deus ela tem uma diferença da relação entre o ser humano e o mundo à sua volta por exemplo só que essa diferença vai sendo construída ao longo da história ela vai ser diferenciada enquanto que para os babilônicos por exemplo o cosmo a natureza o mundo está todo repleto de deuses os deuses eles são parte digamos assim dessa realidade que o ser humano então os deuses gregos os deuses babilônicos né você tem no 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 com os judeus com a com a com a com a civilização israelita e com a civilização cristã você tem uma diferenciação você se o que que acontece com o cristianismo por exemplo você tem uma ideia de que Deus é o criador transcendente do mundo então os deuses que anteriormente né na experiência das outras civilizações eles estavam dentro do mundo eles eram eles eram e não eram transcendentes eles eram deuses mas eram parte do mundo você tem ao longo do tempo e das experiências uma visão de Deus da transcendência que é mais claramente transcendente que é mais separada do mundo isso é diferenciação então por exemplo enquanto que na Grécia antiga e na Roma antiga a política e a religião eram muito juntas a religião é uma religião civil porque a ordem essa ordem humana que é uma só ela se reflete numa ordem política balizada pelos deuses da cidade pelos deuses do império o cristianismo separa diferencia a ordem política digamos assim secular temporal da ordem transcendente religiosa espiritual essa é a mesma ordem humana transcendente mas que foi diferenciada por um processo histórico pela revelação pela reflexão etc etc então isso aqui é interessante embora a experiência seja uma só e não há política que não seja baseada em algum tipo de visão transcendente do ser humano há uma clareza a respeito da diferença entre o regime político e o religioso o político ele tem quando você descobre que a fé religiosa e a consciência humana elas exigem um tipo de adesão um tipo de prática que é mais interna do que externa embora tenha relação com o ambiente externo então você separa porque o Estado nunca vai ser capaz de criar de forçar a experiência religiosa porque a gente descobriu que a experiência religiosa não pode ser forçada ela tem que ser livre a adesão religiosa tem que ser livre isso é o resultado da diferenciação da experiência de transcendência não adianta nada eu fazer o culto porque o Estado o governo manda eu fazer porque faz parte da minha obrigação como cidadão a obrigação cidadão é uma coisa a obrigação religiosa é outra isso pra gente hoje é claro mas talvez no passado não estava tão claro assim então é a resposta da sua pergunta embora a ordem humana seja uma só você tem essas diferenças a partir da diferenciação da política e da religião por exemplo e aí vamos só pra gente acho que infelizmente porque eu tenho várias perguntas pra te fazer que eu acho que seriam interessantes mas acho só pra gente encerrar com o tema da tolerância religiosa vamos lá como que você colocaria essa questão porque eu permito a participação da religião na vida política até que limite que isso não interfere na lógica de um Estado dessa divisão dessa experiência de divisão entre Estado laico de Estado e política por exemplo então primeira coisa aí a gente entra é duro porque eu tenho que falar dessa base filosófica do Wonglin pra então chegar e poder refletir sobre o tema da política eu vou ter que te chamar pra uma aula vamos fazer depois é mais é mais umas ideias mesmo pra soltar pro pessoal ficar cuidoso duas coisas o Estado laico isso aí é uma coisa que relativamente aceita já mas também na análise de Wonglin o Estado laico ele é um dos resultados civilizatórios da experiência de diferenciação dessa experiência de transcendência do ser humano com o cristianismo essa separação igreja-estado ela é um efeito digamos assim religioso espiritual de diferenciação de 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 você de refinamento da experiência religiosa então a separação do Estado e da fé não é anticristã ela é cristã é o Cristo que fala no evangelho daia a César o que é de César e daia a Deus o que é de Deus na Idade Média Dante Alighieri a gente tem alguns autores que fazem essa diferenciação as duas espadas do Papa Gelasio tem uma série de coisas exatamente então o Estado laico ele é uma invenção entre aspas cristã e na base do Estado laico no conceito de direitos humanos dignidade da pessoa humana liberdade de consciência e a própria liberdade religiosa está esse insight advindo da experiência religiosa cristã judaico cristã de que o ser humano ele tem um espaço interno de liberdade aonde ele encontra com o seu Deus não que isso não tenha relação com o Estado com a política tem a ver porque nenhum como eu falei se a gente fala que os direitos humanos dignidade da pessoa humana e outros valores importantes da democracia são resultados dessa diferenciação então o Estado laico não é tão laico assim o Estado laico ele tem uma raiz embora ele e aí tem toda uma questão de como é que você trabalha com isso na prática então isso é uma coisa a gente vive o Estado laico hoje Gustavo no Brasil pois é a nossa constituição como o pessoal do IBDR gosta muito de lembrar é uma constituição que tem um preâmbulo sobre a benção de Deus né como o doutor Ives Gana também proteção sobre a proteção de Deus e que tem um regime de colaboração né um laicismo de colaboração em que o Estado não é contra a religião e pode inclusive colaborar com a religião pelo bem público no artigo 19 né da constituição mas é há um perigo aí de você querer transformar essa visão laica em visão antirreligiosa como se uma posição cidadã de valor uma posição política mesmo que venha de um grupo religioso até que tenha uma origem religiosa não possa ser defendida em praça pública mas é claro que ela pode todos os grupos tem direito de defender as suas posições seja de onde elas venham é claro que elas vão ter que obedecer as regras do jogo e elas vão obedecer também uma linguagem compartilhada pública pra que a sociedade possa ser convencida etc etc mas há um perigo aí de perigo de transformar em ateu ou secularista ou laicista uma relação que é uma relação mais harmônica do que antagônica eu acho entre a fé os grupos religiosos e o Estado e mais lembrando que e aí eu monta um outro insight as fontes digamos assim dos valores das práticas da boa vontade do serviço ao próximo do respeito ao outro essas fontes culturais pessoais humanas elas não nascem na esfera do Estado elas nascem na esfera da sociedade dos grupos religiosos éticos confeccionais intelectuais então sem grupos religiosos sem que os grupos religiosos tenham vitalidade né pra educar os seus membros as famílias e pra contribuir pra uma sociedade você corre o risco de ter um Estado em que você só tem um monte de indivíduos aquela coisa obesiana né um lutando contra o outro e procurando obter a maioria do obter digamos assim o poder do Estado pra oprimir os demais é um tipo de relação social completamente distorcida e violenta né então ah isso também e aí outra coisa que o Vogelin traz que eu acho que é interessante é que justamente por esse ponto da equivalência das experiências de transcendência o diálogo entre as religiões e a tolerância religiosa é possível e até é desejável porque é o cada religião cada grupo religioso a partir da sua experiência de transcendência e da maneira como ela é articulada na história tem muito a contribuir e enriquecer o outro grupo né talvez por alguns grupos muito intelectualizados do cristianismo por exemplo poderiam se enriquecer muito com o tipo de relação relação com a natureza que outras religiosas outras tradições religiosas mantiveram mais mais perto né então tem uma série de questões que o diálogo interreligioso ele pode dar muita não não é confusão não é digamos assim a tudo igual não é isso mas é um diálogo no qual cada tradição exprime a sua própria maneira de articular a relação com a transcendência e essa escutar o que o outro tem a dizer e ouvir essas histórias sem preconceito sem né pode trazer muita riqueza né pra essa o fato é que se a gente se a gente entende com o Vogelin que a ordem social e política completa plena ela está sempre ligada a um tipo de relação com a transcendência se a gente procura ir contra a religião corre risco de ter uma relação meio neurótica com o transcendente em que sentido porque se eu nego alguma coisa que é parte do meu ser né é aquela coisa meio psicológica né aquela parte do meu ser que eu neguei ela vai aparecer de outra forma e é assim um pouco que o Vogelin por exemplo fala dos movimentos totalitários eles são modos espirituais eles tem uma raiz espiritual mas numa chave de revolta uma chave de violência por quê? porque essa violência surge quando eu nego a relação com o transcendente enfim daí daí a gente fala três ou quatro coisas cada uma dessas coisas poderia e assim até parabenizo pelo desafio de explicar algo tão complexo que é essa teoria do Eric Vogelin em 20 minutos 40 minutos aqui de um bate-papo né então assim eu acho que é muito mais interessante um debate assim do que nós ficarmos apenas numa análise exterior e política de que tal grupo religioso pode se manifestar tal enfim essa discussão externa de um Estado laico acaba sendo uma discussão ideológica né então é muito mais interessante a gente fazer uma reflexão filosófica a partir da questão da ordem mesmo das relações existentes para se compreender depois como julgar esse conflito moderno né ou contemporâneo digamos assim entre política e religião que acontece nos partidos no parlamento enfim na própria discussão brasileira né Gustavo eu te agradeço muitíssimo infelizmente com dor no coração eu acho que eu e todo mundo que está assistindo vou ter que te dar um tchau porque chegou na hora é a nossa proposta desse encontro do Posso Convido é que seja uma horinha mas para dar até essa vontade do pessoal pesquisar eu acho que eu fico muito feliz de ter trazido esse autor aqui para a faculdade deixa eu falar outra coisa então Thaís enfim está demorando um pouco mas eu vou fazendo um esforço para terminar um livro que eu estou tentando produzir faz um tempo sobre a obra do Vogelin se Deus quiser teremos notícias boas no futuro mas de fato fica à disposição também é um autor que a gente precisa conhecer mais em geral o pessoal conhece muito ele do ponto de vista dessa crítica conservadora ao Kelsen e ao comunismo que faz parte do pensamento dele mas ele tem uma riqueza muito maior para falar sobre religião epistemologia consciência e a própria lei a gente pensar um pouco em na relação do direito com a sociedade com as religiões eu achei esse livro aqui também ele é sobre o Eric Vogelin do Michael Federici Michael Federici Michael Federici esse é um colega lá dos Estados Unidos gente boa conheci ele pessoalmente ele foi aluno também da católica foi aluno do meu orientador ele escreveu esse livro que é uma espécie de um resumo uma visão dele sobre a obra do Vogelin enquanto não sai a sua podem procurar esse mas a gente está esperando o seu livro uma pressão nossa agora e assim que ele sair você vem na faculdade falar mais sobre ele para a gente perfeito muito bom obrigado Thaís Gustavo eu te agradeço muito 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 e assim enfim nossa conversa continua temos muitas coisas para colocar enfim para debater para colocar escrever enfim mas eu te agradeço muito pelo esforço até de rapidamente falar tudo isso por ter vindo aqui por ter gasto esse tempo conosco em nome de toda a faculdade da pós-graduação da Faculdade de Direito São Bernardo do Campo muito obrigada né e fica aqui o convite para um retorno breve para continuar essa conversa eu que agradeço quando você quiser um abraço a todos tá bom obrigada gente obrigado até terça que vem no pós-convida da semana que vem dia 21 teremos